E essa vai a pedido Oh, Maceió, você roubou meu coração Ai, que saudade do céu, do sol, do sol de Maceió Ai, que saudade do céu, do sol, do sol de Maceió Ai, que saudade do céu, do sol, do sol de Maceió Ai, que saudade do céu, do sol, do sol, do mar, Senhor E ainda! Conta de lápis, escrevi o amor, a vista viajou de mar Assim me encontrei, Senhor Minha sereia ponta verde, paja o sal Os seus braços me embaram, saudade do mar, Senhor Em mim de mar, a minha cor Ser de carinho, só imagina, Senhor É de eterno e de ilusão Oh, Maceió, você roubou meu coração Ai, que saudade do céu, do sol, do sol, do mar, Senhor Ai, que saudade do céu, do sol, do sol, do mar, Senhor Comigo! Ai, que saudade do céu, do sol, do sol, do mar, Senhor Ai, que saudade do céu, do sol, do sol, do mar, Senhor Ai, que saudade do céu, do sol, 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 do sol